Imagens gravadas neste sábado mostram o momento em que um carro foi lançado contra uma multidão durante os confrontos entre manifestantes na cidade americana de Charlottesville, na Virgínia. O incidente aconteceu quando centenas de pessoas realizavam um ato de extrema-direita que terminou em conflito com opositores. Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Ele partiu para cima da multidão e aí deu ré depois de atingir várias pessoas. Eu odeio dizer isso, mas eram como pinos de boliche. Elas estavam esmagadas por todos os lados e o carro recuou muito rápido e depois atropelou as pessoas de novo. Tinha uma garota que estava tentando se levantar. Os grupos da direita radical se opõem ao projeto de Charlottesville de retirar de um espaço municipal a estátua de um general confederado que lutou a favor da escravidão durante a Guerra Civil Americana. O governador da Virgínia declarou estado de emergência. Em Badminster, na Nova Jersey, onde passa férias, o presidente Donald Trump disse que o incidente na Virgínia é muito triste. Nós acompanhamos de perto os terríveis acontecimentos na Virgínia. Condenamos nos termos mais fortes possíveis esta exibição flagrante de ódio, fanatismo e violência em muitos lados. O presidente disse ainda que todos são americanos, não importa a cor, os princípios, a religião ou o partido político de cada um. Para mim, é muito, muito triste. Obrigado. 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 Obrigado.